Deus criou todas as coisas para o bem, para o maior bem de todas, e cada uma para o seu próprio bem. O que é um bem para um, talvez não o seja para outro, e o que pode fazer um homem feliz, talvez torne outro desgraçado. Deus decidiu que eu alcance o que será para mim a maior felicidade, a menos que eu transtorne os planos divinos. Deus me vê, me vê como indivíduo e me chama por um nome. Sabe o que posso fazer, o que melhor se adapta a mim e deseja ajudar-me a alcançar a felicidade perfeita. Deus sabe o que para mim é a felicidade. Eu, ao contrário, o ignoro. Não existe uma regra absoluta para definir o verdadeiro bem de um homem, porque ninguém pode ser medido com a mesma medida que os demais. Muitos e muito diversos são os caminhos que conduzem à felicidade. Muitos e muito diferentes entre si, os cuidados que cada uma de nossas almas requer. Por isso, Deus nos guia por estranhos caminhos. A única coisa que nós sabemos é que Ele quer a nossa felicidade, mas não como e por que caminhos a alcançaremos. É necessário que nos confiemos a Ele. Confiemos a Sua mão, sem estranhar se o caminho pelo qual nos conduz parece diferente do comum, se é um caminho maravilhoso, como diz a Igreja. Deus nos conduzirá com segurança ao que para nós é e não parece o melhor, ao que para nós e não para outrem é o melhor. Podemos estar seguros disto. Deus, Deus meu, abandono-me sem reservas em Teus braços. Riqueza e miséria, amizade e abandono, honra e humilhação, boa e má fama, consolo e desconsolo, presença e ausência Tua. Tudo são bens, porque vem de Ti, és a sabedoria e o amor, que mais posso desejar. Hás de guiar-me com o Teu conselho e, por fim, hás de receber-me na Tua glória. Quem tenho eu lá no céu, fora de Ti? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Desfalece a minha carne, o meu coração e o rochedo do meu coração e a minha herança é Deus para sempre. Salmo 72, 24 e seguintes.